A gente é encontrado no casamento arranjado, por exemplo, nos relacionamentos que começam com o amor vazio, ou seja, não há paixão nem intimidade, só o compromisso. Também podem ocorrer casos em que o amor muito grande se deteriora com o tempo, mantendo só o compromisso, mas perdendo a intimidade e a paixão. Eu me dizia namorar, tanto tempo insistindo, depois de tantos beijos perdidos, ela acabou não resistindo e me disse sim. Tolo é aquele que se promove em ser poeta, o bom da vida é quando tua palavra desperta e os outros por não resistirem, assim o chamam. Bom é despertar-nos que amam a sensação de ser amado. Obrigado. Obrigado.